Outra vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia eu te encontrei Não sei como explicar Não tirei do pensamento Você nem ligou Outra vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia eu te encontrei Não sei como explicar Não tirei do pensamento Você nem ligou Foi bom demais Arras, arras Foi bom demais Arras, arras Arras, arras Foi bom demais Em nome de Louro Produções É nada musical Ao vivo pra você Outra vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia eu te encontrei Não sei como explicar Não tirei do pensamento Você nem ligou Outra vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia eu te encontrei Não sei como explicar Não tirei do pensamento Você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Arras, arras Foi bom demais Arras, arras E eu só pegando a musica pra você Bate de gelo na guitarra Bate de gelo na guitarra Cora, do uma banda Ela é sensual Ela é poderosa Linda na natureza A dança da copa Ela é sensual Ela é poderosa Linda na natureza E cuidando com ela Cuidando com ela É perigosa A pingada dela Cuidando com ela Cuidando com ela É perigosa A varada dela Rola com a língua E tira a língua Rola com a língua E dá uma mexidinha Rola com a língua E tira a língua Rola com a língua Faltou, senhoradinha? Bora, bico de ferro Diz aí Bico de ferro Vem, coxinha, vem dançar Bora, que é nóis Isso é pegar a música Vem comigo No centro da hora Essa é a dança A dança que se joga Vem comigo E dança toda hora Essa é a dança E mais, tem a cuidado É quem mexe com a língua No mundo que acorda Com a maragossa É quem vem se grana É quem vem se grana No mundo que acorda E ela é sensual E ela é poderosa Lindo a madureza A dança da copa E ela é sensual E ela é poderosa E contado do velho E ela é poderosa É perigosa A picada dela E ela é poderosa E ela é poderosa É perigosa A picada dela Rola com a língua E tira a língua Rola com a língua E dá uma mexidinha Rola com a língua Rola com a língua E cria a língua Vem com você, vem com você Que é nóis Ao vivo Diretamente do Copacabana Para todo o Brasil Chegando, chegando E o molhado me faz arrepiar Vira fera quando eu quero amar Sou escravo no teu desejo Sou um copinho apaixonado Completamente feliz Estou correndo o perigo Isso mais não Você quase me mata de amor Com seu beijo eu me domino Você quase me mata de amor Com seu beijo eu me domino E pega-me, pode bambina E pega-me, pode bambina E pega-me com bambina E pega-me Bora assim, ó E pega-me, 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 bombina Me pega, me pega, me pega, me morde, vampira Me pega, me pega, me pega, me morde, vampira Me pega, me pega, me pega, me morde, vampira Para, caçador! E abre o seclar doce! Me mata de amor, o cibijo me dominou Você quase me mata de amor, o cibijo me dominou Me pega, me morde, vampira Me pega, me morde, me morde Me pega, me morde, vampira Me pega, me morde, vampira Me pega, me pega, me morde, vampira Me pega, me pega, me morde, vampira Bora, caçador! Vem! Vem, boy! Vai o lente, meu filho! Simbora! Opa, razão, velho! E esse daqui é pra pro roseiro que se garante, meu filho! E o patruchinho é com o sapito E o celular, os alunos no pescoço E o do dólar, não sai de ser bem na cidade Sua turma da lata, hoje tem bala e dance O bicho vai pegar, ela chega na peste Vai roxar e bagueira, com seu jeito atraente O bicho vai, e com seu jeito atraente Vem, bicho vai, começa Vem, cadá, pega, me morde, rosão Padruchinha dança A padruchinha abalou Eu, 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 se liga, deixa de onda Regala, eu sou A timida e vou embora Vem, cadá, vai, começa Vem, cadá, me morde, rosão A padruchinha A padruchinha abalou Eu, 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 se liga, deixa de onda Pega, na música A timida e vou embora Vem, cadá, vai, começa Vem, cadá, vai, começa Vem, cadá, vai, começa A padruchinha dança Esse aliado com os teclados Pegada do A50 A padruchinha dança Pelo e celular Usa o peso pescoço E aí, não sai de ser bem na cidade Sua turma da lata Hoje tem bala e dance Bicho vai, ela chega na peça Pra rocha e praqueira Deita no porrozão A padruchinha Ela não sei E aí, não tem E deita no porrozão O madruchinha dança A padruchinha abalou Eu, 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 se liga, deixa de onda Regala, eu sou A timida e vou embora Vem, cadá, vai, começa E deita no porrozão A padruchinha A padruchinha apalou Eu, 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 se liga, deixa de onda Regala, eu sou A timida e vou embora Eu só vai E deita no porrozão Pra madruchinha dança E esse é pra porrozão Que se garante Pegada a música Ela pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Ela pega na bola e pega no taco Ela tá maluca Gosta de jogar assim Não que ela pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Ela tá maluca Gosta de jogar assim Não que ela pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Pega direitinho Que eu te ensino a jogar Daqui vem, da com vai Você pode balançar, fica aqui na minha mesa Danadinho, danadinha, vem caçar pra no buraco Que você fica assanhado Pega na bola, pega no taco, vem caçar pra no buraco Ela pega na bola e pega no taco, vem caçar pra no buraco Ela pega na bola e pega no taco, vem caçar pra no buraco Eita, pega no meu taco Tago, vem, taco Abraça a moça de São Paulo Segura meu taco Ela pega na bola e pega no taco, vem caçar pra no buraco Ela tá maluca, gosta de jogar sim, porque ela pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Ela tá maluca, gosta de jogar sim, porque ela pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Pega direitinho que eu te ensino a jogar Aqui vem, taco vai, você pode balançar Fica aqui na minha mesa, danadinha ou danadinha Vem caçar pra no buraco, aqui você fica assanhadinha Pega na bola e pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Ela tá maluca, ela pega na bola e pega no taco Vem caçar pra no buraco Eita Vem caçar né Eita, vem,ellyão Vem改am a coachete Elião do Ciclado Pegar a música ao vivo Vamos ver E o Chiu, beleza Galera, no canto do cindouro E o Chiu, que ali é de cima, serão E é uma copa rinconosa, primordão A minha vizinha aqui é muito curiosa O Márcio é cantor e o que te vai conhecer Na tarde da noite eu passei no meu amigo Chegando lá, veja o que aconteceu Quando ela viu a bicha ficou toda repigada Eu sei que ela temer, que ela fica, eu vou encantada Depois que conheceu a danada da pobre Ela ia lá em casa toda hora por mim Eu não sei qual a sua intenção Depois da minha dor, antes ela quer passar a mão Que pegar, que pegar, que pegar Eu não, que pegar, eu quero não Não, que pegar, nunca mais Não, que pegar, eu vou encantar Vamos ver Alguém vou Chegando a sua copa, meu filho Nunca mais Tô foda Minhas cachaça Deixa eu beber Minhas cachaça Enquanto eu bebo Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Um bebe por ter saudade Outro bebe seu bebê Esse mundo desse jeito Ninguém vive insatisfeito Hoje eu conheço a paixão Que tem o lendo no peito É por causa de mulher Que eu bebo desse jeito Deixa eu beber Minhas cachaça Deixa eu beber Minhas cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa É sucesso Vai dançar Deixa eu beber Minhas cachaça Deixa eu beber Minhas cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Deixa eu beber Minhas cachaça Deixa eu beber Minhas cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa A cidade mulher casada É um berro perigoso O amor sempre é difícil Aí fica mais gostoso Por chocura essa paixão Que tem o lendo no peito É por causa de mulher Que eu bebo Desse jeito Deixa eu beber Minhas cachaça Deixa eu beber Minhas cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Deixa eu beber Minhas cachaça Deixa eu beber Minhas cachaça Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Enquanto eu bebo A minha tristeza passa Quem não sabe curtir Ata pra descer Vem dançar com a gente Bora, Grazinha Alô, Adelias Alô, Garçlin DJ é o meu de som Faz a festa delirar DJ é o meu de som Faz a festa delirar Chega de frente Mais uma chance Procura um outro lance Não precisa de você Aquela instante delirante Apoixona Recorrendo a confiança Eu decidi não quero mais você Eu fico e não aceito duvidar Se você não tem Com a minha tristeza E você não é só Papi, eu senti Com o dinheiro considerado Eu vou botar Eu vou botar A pena do mundo Pra fazer eu vou botar Eu vou botar A pena do mundo E você que quiser Eu sou pela sua mulher A sonha de passar Não é diferente Um beijo e o amor Sua história Mas não se vai ter Eu fico e não aceito duvidar Se você é minha agulha mesma E você não dá só pra que eu se mexa Onde tem que você dará E em dia você vai tocar, eu vou botar Eu vou botar Se bora minha banda vai tocar, eu vou botar Eu vou botar Se bora minha banda vai tocar, eu vou botar Eu vou botar Se bora minha banda vai tocar, eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar A frena do mundo vai 94, 54 54, 51 05 para o Tominho Produções O Jardim Mediçom Faz a porta a delirar DJ Mediçom Faz a porta a delirar Chega de frente em mais uma chance Procure outro lance, não precisa de você Aquele instante de delirante é pra sonar Se correndo confiante, eu desejo em não quero mais você Eu menino, você não me dá Isso, mas aí me engane em cima E você não dá só pra mim, eu se mexa Aonde que eu considerar Eu juro que você vai lascar e botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar A frena do mundo vai fazer Eu vou botar 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 Se bora minha banda vai tocar, eu vou botar Eu vou ser o que quiser Sou donzela, sua mulher Fala um cachininho A sonhada e posta onda diferente Eu beijo ela Caso estremece com as pegadas envolvente O que você está lançando Eu vou botar Eu vou voltar, agora balançar A pena do mundo vai fazer Eu vou voltar, agora balançar Se for a minha palma vai tocar, eu vou voltar E eu vou voltar, agora balançar A pena do mundo vai fazer, eu vou voltar E eu vou voltar, agora balançar A pena do mundo vai A viva! Alô, o negócio é sua esposa, é uma abração Vai o leite, vai o leite A gente vai botar agora, tá legal? A galera curtir, vamos lá, meu filho Alô, gracinha, produção Original, ó Seriga na batida Vem, gostei Pegado pra chegar o vídeo e já vou Vem, chega na espécie do bim pra convencer Essa gata linda com muito prazer Ela com dança, olha que beijão Dá uma rebolada pra chamar Vem, chega na espécie do bim pra convencer Essa gata linda com muito prazer Ela com dança, olha que beijão Dá uma rebolada pra chamar Ela pega a mão, põe no joelho Ela pega a mão, põe na bandinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, põe no joelho Ela pega a mão, põe na bandinha Ela pega a mão, joga pra cima Ou bate a palminha Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca Soca nela, nele Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Olha a batida Olha a batida original Vem, chega na espécie do bim pra convencer Essa gata linda com muito prazer Ela com dança, olha que beijão Dá uma rebolada pra chamar Vem, chega na espécie do bim pra convencer Essa gata linda com muito prazer Ela com dança, olha que beijão Dá uma rebolada pra chamar Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, soca, soca, soca Ela pega a mão, põe no joelho Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca nela, nele Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca Vem, mete nela, nele Vem, soca, soca Vem, soca, soca Vem, soca nela, nele Vem, Saka, Saka, Vem, Saka, Vem, Saka, Vem. Chega!